E aí ó, ó o brilho da viatura, terminando, mostrar pra vocês, cara, eu acho que eu descolei, estou fazendo um teste aqui, de uma escova, pra fazer limpeza de caixa de roda em carpete, parece, estou esperando secar, parece que está dando resultado, tá? Se na hora que secar, ficar bem pretinho assim, eu mostro pra vocês, uma outra coisa, já inserei todo, quer dizer, quase todo, ó, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, essa onça aqui, velho, nem pra tirar cera, nem pra tirar cera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, mas, estou ensinando com, se liga, olha isso aqui, dá pra ver que ele está todo embaçado, ó, está cheio de, parece que ele fica empelotado, ó, Vou pegar outra aqui, que é, ó, essa aqui só de passar, já tira, Então galera, realmente não dá, essas microfibras que vêm de mercadinho aí, cara, pra usar, pra, Pra fazer lavagem, caixa de roda, essas coisas, eu acho que até vai, mas, nem pra tirar cera, velho, não dá, Tentei usar aquela, você vê, aquela uma que tinha, tava no saquinho, que eu comprei com essa aqui, Falei, putz, será que essa tem algum problema? Coloquei aquela também, ó, não dá, você passa, 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 ele vai empelotando tudo aqui, ó, e não tira a cera, Aí, se eu uso uma, uma boa, ó, passou uma vez e já era, Olha o brilho que dá, e falar que inserar não dá, não dá diferença, ó, inserado, não inserado, Dá muita diferença, opacidade, eu não entendo, pessoal, hoje está abolindo esse negócio de, de inserar carro, velho, né, Salve a cera, velho, né, velho, opa aí, aqui, ó, aqui, acho que vai dar pra ver melhor, ó, Não tira, não tira, ó, tá vendo, ó, passa essa aqui, ó, saiu, Então, microfibra fake, deixa quieta, hein, nem pra inserar serve essa moça, Então, o Fucamba tá ficando, opa, quase caiu, o Fucamba tá ficando quase pronto, Ó, o brilhão, descobri muita coisa, muita informação nesse carro, Ou na hora que fizer o vídeo dele, com as etiquetas de, de fábrica, Ó, aí na coluna tem duas, ó, aqui e aqui embaixo, tem muita informação aí, Que hora que o pessoal for olhar, é, esses New Beetle aí, pode se basear, beleza? Então, vamos inserar as viaturas que protegem mesmo, beleza? Forte abraço, valeu, tamo junto, sucesso!